Para que serve o suco de cenoura com banana? Descubra todos os benefícios poderosos desse suco natural e você vai me agradecer pelo resto da vida. Então, vamos começar aqui a nossa receita. Vamos lavar e cortar uma cenoura média. A cenoura tem vários benefícios. Ela ajuda a limpar o fígado, também ajuda a melhorar a visão, fortalece as defesas do corpo e é rica em vitamina C e A. Primeiro passo da receita. Passe a cenoura para um liquidificador e adicione 200 mililitros de água. Deixe o liquidificador bater bem. Agora vamos coar esse suco forte de cenoura. Chegamos na segunda fase da receita e vamos precisar de uma banana. Rica em vitamina B6, a banana vai atuar fortalecendo o nosso cérebro. Talvez você não saiba, mas a banana é excelente para pessoas que estão se sentindo tristes com a vida. Isso graças ao magnésio, vitamina B6 e triptofano presentes nela. É só descascar e partir em pedaços menores. Vamos colocar o suco de cenoura, a banana, acrescente mais 200 mililitros de água. Aqui vou adicionar também 4 colheres de sopa de leite em pó. Mas caso desejar, pode substituir a água por um leite da sua preferência. Essa bebida cremosa e super refrescante, além de ser deliciosa, é um verdadeiro remédio natural. Aumenta a imunidade, aumenta a energia, melhora a visão, limpa o fígado, regula a pressão arterial. É um poderoso remédio caseiro, criado a partir de ingredientes naturais e saudáveis. A natureza é mesmo maravilhosa, né gente? Essa bebida é realmente um reforço para a saúde e você pode até mesmo substituir um lanche, pois ela diminui a vontade de comer doces e ajuda no emagrecimento. O melhor horário para tomar é pela manhã, ou cerca de 30 a 60 minutos antes do exercício. Se você chegou até aqui e gostou do que aprendeu, eu tenho uma pergunta profunda para você. No final, estarei passando nos comentários para ver a sua resposta. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e fica com Deus. Para que serve o suco de cenoura com banana? Descubra todos os benefícios poderosos desse suco natural e você vai me agradecer pelo resto da vida. Então vamos começar aqui a nossa receita. Vamos lavar e cortar uma cenoura média. A cenoura tem vários benefícios. Ela ajuda a limpar o fígado, também ajuda a melhorar a visão, fortalece as defesas do corpo e é rica em vitamina C e A. Primeiro passo da receita. Passe a cenoura para um liquidificador e adicione 200 ml de água.